E aí, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente está com o segundo vídeo da série Diários de TCC. Essa série, gente, é onde eu conto tudo o que está acontecendo, como é que está sendo a experiência de fazer um TCC. Eu custo Dinharia Civil, estou no meu período. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar na descrição e aqui no box. No primeiro vídeo eu falei sobre organização no Trello, Clube Acadêmico e Mengli, que é um negócio para você ver o DEP. Então vai lá assistir antes, porque está muito bom. E hoje vai ser uma coisa mais relax. Eu vou mostrar um story vlog, terminar no primeiro rascunho, que falta só o cronograma. E contar para vocês direitinho qual é o meu tema, o que eu estou fazendo, como é que vai ser. Então vem comigo. Agora eu vou tomar meu café da manhã primeiro, porque eu acordei 5 horas, né? Fiz o meu em rotina da manhã até 6 e meia, né? Fiz o meu funcionamento, minhas afinações, visualização, alunamento, escrita, leitura, que é as coisas do milagre da manhã. Não sei nem se vai sair o vídeo aqui, mas se tiver saído eu vou te dar brincado. 6 e meia, 7, fiz um exercício mesmo, que como a academia está fechada, tudo que eu fiz na minha casa. E 7 e as 8, a gente é no horário de banho, da uma descansada. Agora eu vou começar, depois do café. Então gente, voltei, troquei de blusa porque eu manchi a minha com vitamina de morango. E o primeiro assunto que eu quero falar nesse vídeo, antes de eu ir começar a fazer o meu, é o tema. O tema, gente, certamente é uma das coisas mais difíceis, né? Porque você definir um tema que você acha que dê certo, que seja bom, é difícil, gente, é difícil mesmo. Eu tinha um tema em mente que era só com um pó de brito ao invés de areia na pavimentação intertravada, com aqueles bloquetes, né, de rua. Só que eu não achei nenhum artigo de referência sobre isso. E aí fica a dica, gente, se você não tá achando referência, muda de tema. Muda de tema porque você vai precisar de referência, senão o seu trabalho não vai ficar bom o suficiente pra ser aprovado. E aí eu mudei de tema. O que eu escolhi agora, que é o meu tema, que eu tô quase acabando pro graça ruim, a utilização do resíduo sólido de construção e demolição, o RCD, como agregado miúdo para fabricação de concreto de bloquetes, né? O título certinho eu ainda não defini porque a minha faculdade permite só 10 palavras, que eu não consegui chegar no título de 10 palavras. E o meu orientador também, que tipo assim, agora não é um orientador, né? É um professor pra turma toda. Ele falou que isso é a última coisa que a gente tem que pensar, então tá bom, né? Enfim, esse é o meu tema, né? Utilizar como agregado miúdo o resíduo sólido de construção e demolição para fabricar bloquetes, né? O concreto pro bloquete. E aí eu tô escrevendo sobre isso, tem bastante referência, tem bastante artigo sobre, tá bem legal. E agora, gente, eu tô quase acabando o primeiro rascunho. E eu tô acabando muito antes do planejado. Essa é a segunda dica desse vídeo. O planejamento eu ensinei no último vídeo do primeiro diário de TCC como é que eu tava usando o Trello pra me organizar. Planejamento é sem dúvida essencial, gente, pra qualquer área da sua vida. Se você não planeja alguma coisa, você tá planejando o seu fracasso. Essa é uma frase que eu adoro, entendeu? Então se planeje porque você já vai ver uma evolução enorme. Mas aí é até a terceira coisa. Faça um pouquinho todo dia. Não fica, tipo, o dia inteiro fazendo alguma coisa. Nas últimas semanas, todo dia, de duas às três e meia, quatro horas. Às vezes eu pegava de umas duas pra ler. Eu fazia alguma coisa no TCC. Em vez de pegar um dia inteiro pra fazer. Hoje eu tô fazendo de manhã. Mas por quê? Eu... Mas porque ontem eu fiz muita coisa. E eu queria dar uma esparecida. Porque de manhã, geralmente, eu faço coisa do canal. Então eu queria mudar um pouco a rotina. De tarde eu quero ficar mais livre hoje, entendeu? Aí, gente, vou... O que que aconteceu com o meu planejamento? Com fazer um pouquinho todo dia? Eu tô acabando muito antes do previsto o primeiro rasponho. Tava previsto pro dia 18 de maio. E hoje são 11. Então, tipo assim, eu tô com uma semana de antecedência. E aí... Quarta dica, gente. Antes da gente ir pro mini story vlog aqui neste vídeo. Ter pra fazer o seu TCC. Porque na minha faculdade, o pré-projeto, ele é individual. Beleza? Eu não estava escrevendo, não tava muito animada. Uma amiga minha, ela falou. Vou fazer juntas mesmo. A gente cria o nosso cronograma. Todo dia a gente faz um pouquinho. E a gente faz mais ou menos no mesmo horário. Pra uma tirar dúvida com a outra. Bora! Gente, deu super certo. Essa coisa de uma incentivar a outra foi muito bom. Muito bom mesmo. Porque aí nós duas estamos praticamente acabando nosso TCC. Primeiro rascunho, né? Obviamente. Porque aí... O que que a gente vai fazer agora? Assim que eu acabar o cronograma. Que eu tenho que fazer hoje. Eu vou pegar, eu vou dar uma lida, assim, geral. Entendeu? E vou corrigir, arrumar referência. Depois eu vou dar o meu pra ela ler. E ela vai me dar o dela pra eu ler. Pra ela me apontar os possíveis erros que a gente vê. Não dá a outra. E eu acho essa troca super interessante, tá? Então essa é mais uma dica pra vocês. Depois disso, gente. Dia 15, se eu não me engano. Essa semana. É. Esse sábado. Depois disso, esse sábado. Que eu acho que é dia 15. Eu tenho uma aula com o nosso professor, né? Que tá orientando. Porque, como eu disse, não é um orientador mesmo. Porque não é o TC Sense. Aí a gente vai tirar todas as nossas dúvidas que a gente tem com ele. Porque, às vezes, por e-mail fica ruim de tirar, né? Você não consegue se expressar o suficiente. E depois disso, a gente vai fazer mais uma alteração. E eu mostro pra vocês. Agora, eu já falei pacas, né? Gente, eu falei que isso aqui ia ser um ministro do blog. Que ele tá sempre eu falando. Mas é porque eu acho essas dicas muito importantes. Eu vou pro computador agora. Fazer mesmo, né? Porque não vou ficar enrolando aqui. Conversando com vocês. Não faço nada. Então, gente. Eu troquei o puffzinho, né? Aqui. Porque o puffzinho não tem encosto. Aí fica muito linda. Se passar muitas horas no computador sem encosto, não dá. Às vezes eu estudo na mesa ali da varanda. Às vezes eu fico aqui na minha mesinha. Simples. Agora vamos estudar, né, gente? Outra dica. Eu, pelo menos, funciono muito bem com música. Então, você pode spotify aqui. Eu não vou deixar as músicas que eu tô ouvindo por causa dos direitos autorais. Eu vou botar um musiquinho pra você. Se você tá fazendo seu TCC, seu próprio projeto, já aproveita pra fazer junto comigo, gente. Se você não tem noção do seu tema, para este momento e vai. Já começa a pesquisar. Se você não começou a escrever, mas sabe seu tema, para e começa a escrever. Começa a rascunhar, entendeu? É importante sim começar. Então, vai lá, dá uma pausa e vem comigo. Começa a rascunhar, né? Yeah. E aí 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 E aí